Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, diante de muitas dúvidas sobre o produto Detrox Force para cabelo, né? Que inclusive uma das famosas fitness aí, Graciane Barbosa, né? Já deu até seu depoimento, gravou um vídeo, né? Que realmente funciona muito, muito bem esse produto e tá sendo muito procurado, certo? E essa máscara é excelente, ela dá seu depoimento a Graciane Barbosa, que no final desse vídeo eu vou passar um pedacinho, certo? E o Detrox, né? Force, ele é um excelente, né? Um excelente, um excelente máscara que tem vários benefícios para o cabelo, ele controla a queda, né? Definitivamente, certo? E vocês podem estar vendo no site, eu vou deixar o site na descrição desse vídeo, né? E vou deixar também o e-mail, caso tenha mais dúvida. Os benefícios também desse Detrox Force também combate o ressarcimento do cabelo, né? Reduz o frizz e com certeza tá sendo muito procurado, é um excelente produto. Temos vários depoimentos aí, né? Na página, vocês podem estar acessando, tá também vendo os depoimentos da Thalia Santos, né? Que a gente tem aí, da Juliana. E custa apenas R$125, né? R$125, que você pode estar dividindo para 12 vezes, né? Um excelente, excelente mesmo. É produto, uma máscara que deixa seu cabelo perfeito, tem uma garantia, né? Quando você compra de 7 dias, caso você não goste do produto, porque eu acho muito difícil, muito mesmo, porque ele realmente atende a várias necessidades, certo? Se você comprar, no caso, tem aqui no site, né? Inclusive, pode ter certeza que a entrega não passa de 7 dias, né? O site é 100% seguro. Isso vocês podem ter certeza, certo? E com certeza o produto chegará, não tenha medo. Os depoimentos são reais, como vocês podem estar vendo aí na página. E a máscara funciona muito bem, tá certo? Então, eu só tô gravando esse vídeo rapidinho, só pra vocês verem, diante de muita dúvida que o pessoal tem aí. Um excelente produto, certo? Eu vou deixar o link aí pra vocês estarem acessando, certo? Mas ele é uma maravilha. Uma maravilha mesmo, deixa o cabelo perfeito, né? Mas, não deixem de acessar, certo? Conferir, tirar suas dúvidas, que isso é importante. E qualquer dúvida, estamos aí. Pode mandar aí uma mensagem, né? Através do e-mail, que eu vou deixar. E eu respondo assim que possível. Gente, olha, vocês pedem várias dicas, né? E, ultimamente, cara, vocês estão pedindo uma dica que estão deixando muito, muito feliz, de verdade. Vocês estão pedindo dicas de cabelo. Cara, os meus cabelos nunca estiveram tão saudáveis. Não tá muito maravilhoso, porque eu acabei de chegar da academia. Eu fiz card sway pra caramba, mas olha. Olha, que ainda tá com brilhozinho. Ainda tá bonito, mas é porque, ó, começa justamente aí as perguntas. E a maioria das perguntas é sobre isso. O que eu faço pra combater o suor, né? Porque não suar, mas pra não sofrer todos os danos que são causados pelo suor. E aí, com isso, a gente tem que lavar a cabeça todo dia. Eu, pelo menos, lavo o cabelo todos os dias. Porque fica muito suado, fica fedido, fica feio, fica oleoso. Então, pensando em todos esses fatores, a máscara que eu tô usando, que é essa aqui, ó. Detox Force, ó. Opa! Criou... Aqui é a massinha, gente. Pensando nisso. A Detox Force criou essa máscara que desintoxica nosso cabelo. Ele cria uma película protetora em todos os fios. Além de proteger contra o suor, ele restaura, aumenta a elasticidade do fio, recupera os danos, sabe? Cara, eu tô muito feliz. Eu tenho usado mais ou menos duas vezes por semana e eu hidrato a maioria das vezes em casa mesmo. Com a correria, gente, eu nem sempre consigo no salão. Então, eu faço em casa. Eu pego aqui um tantinho assim, mais ou menos. Dois desse aqui, ó. Eu uso um tanto assim pra... Eu divido o cabelo no meio, né? Um tanto assim pra uma metade e mais um tantinho assim pra outra. Passo mecha por mecha, faço aquela massagem que tem um nome que eu não sei. É, não sei como é que chama. Encapsulamento, sei lá. E deixo agir entre 15 e 20 minutos. Então é isso. Pra vocês que me encheram de pergunta lá depois que eu postei o vídeo. Deixei o link pra vocês entrarem em contato direto e receberem mais informações, ó. Meu cabelinho tá lindo! Mas tá sujo, gente. Eu vou lavar amanhã, vou hidratar e eu mostro mais.